Olá meus amados, hoje é o nosso sétimo dia desta trezena de Santo Antônio e como é bom estar caminhando aqui com você, juntos, porque a nossa prece quando ela é junta, ela fica mais forte. Então que bom que nós estamos juntos pedindo a Santo Antônio que derrame sobre nós bênçãos e graças e que nos alcance todas as intenções que nós temos pedido a ele aqui nesta trezena. Iniciemos o nosso sétimo dia em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Oração inicial para todos os dias. Meu querido Santo Antônio, santo dos mais carinhosos, o vosso ardente amor a Deus, as vossas sublimes virtudes e grande caridade para com o próximo, vos mereceram durante a vida o poder de fazer milagres espantosos. Nada vos era impossível, senão deixar de sentir compaixão pelos que necessitavam da vossa eficaz intercessão. A vós recorremos e vos imploramos que nos obtenhais a graça especial que neste momento pedimos. Peça a sua graça. Ó, bondoso e santo Talmaturgo, cujo coração estava sempre cheio de simpatia pelos homens, Segredai as nossas preces ao menino Jesus, que tanto gostava de repousar nos vossos braços. Uma palavra vossa nos obterá as graças que pedimos. Sétimo dia, santo Antônio, fiel guia dos viajantes, a quem Deus deu o poder de dominar as tempestades e de acalmar as ondas do mar. Preservai-nos a nós e a todos os viajantes dos perigos do mar e da terra e do naufrágio das nossas almas. Amém. Rezemos juntos o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, rogai por nós. Oração final para todos os dias. Responsório de Santo Antônio. Saiba quem busca milagres, que os enfermos sara Antônio. Afugenta o erro e a morte, calamidade e demônio. Prisões e mares lhe cedem, saúde e coisas perdidas. São os mancebos e aos velhos, por ele restituídas. Necessidades, perigos, faz cessar entre os humanos. Diga-o quem o experimentou, e mormente os paduanos. Prisões e mares lhe cedem, saúde e coisas perdidas. São os mancebos e aos velhos, por ele restituídas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Prisões e mares lhe cedem, saúde e coisas perdidas. São aos mancebos e aos velhos, por ele restituídas. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Alegre, Senhor, vossa igreja, a intercessão votiva de vosso confessor, o glorioso Santo Antônio, para que se fortaleça sempre com espirituais auxílios e mereça desfrutar a felicidade eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Santo Antônio, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.